Uma aquedição aí, ó, ó, essa aí é boa, hein, bordinho, ó, acabei de fregar no coleiro ali, ó, o Mac, vai estar junto com a fêmea ali, tentando fazer o manejo com a fêmea, ó, você parou o bagulho e já começou a cantar, já, ó, vamos ver, vamos ver, ó, Deixa eu pegar uma lá, ó, 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 aê, vai, Ó, ó, uma água, ó, vixi, vixi, vai segurando, hein, gente, Show de bola, hein, Correiro top, hein, novinho, Um cartão no zéu zéu agora, ó, só pica canto, cê é louco, cachorreiro, É isso aí, galera, grande abraço, Quem é novo no canal aí, se inscreve, quem não é, deixa o like, compartilha, Se gostou desse vídeo aí, essa é a nova aquisição do canal, Quem puder ajudar aí, dá um nome pra ele, É só comentar aí, no, colocar embaixo nos comentários, É nóis, tamo junto.